O prejuízo com o assalto foi de quase 60 mil reais. Eles levaram uma mesa de som digital de 32 canais, num valor aproximado de 30 mil reais. Levaram um baixo Fender, num valor de 8 mil reais. Levaram um teclado e amarra, num valor de 14 mil, um teclado e amarra, num valor de 3 mil. Levaram um violão da Takamine, num valor de 3 mil reais. Levaram os dois PAs, que são avaliados num valor de 4 a 5 mil reais. Levaram uma caixa de grávida, ataque, avaliado no valor de 5 mil reais também. Levaram uma televisão LG, 50 polegadas, da sala das crianças, no valor de 3 a 4 mil reais. Essa carreta que você está vendo, está parada em frente ao 9º Batalhão da Polícia Militar, que fica aqui no setor Goiânia 2. São praticamente 300 metros de distância da igreja que foi arrombada. Os criminosos chegaram aqui pela madrugada, por volta de 4 e meia da manhã. Pararam o carro em cima da calçada. Eles primeiro cortaram a fiação da cerca elétrica que faz a segurança aqui do local. Em seguida, em questão de segundos, conseguiram pular o muro da igreja. Aqui, do lado de dentro, mostra aqui, João. Dá pra ver, inclusive, as marcas dos pés dos bandidos. Dois deles vieram aqui pra dentro. Eles quebraram essa proteção aqui, ó, do portão, aqui do motor do portão. E, arrastando aqui, conseguiram abrir o portão. E, rapidamente, arrombaram a porta que dá acesso ao salão da igreja. O pastor diz que essa não foi a primeira igreja arrombada pelos mesmos criminosos na região. Me informaram, há uns 20 dias, que já é a quinta igreja que aconteceu. A nossa foi a sexta. Porém, ninguém deu denúncia, ninguém falou nada, todo mundo ficou quieto. Mas eu, porém, achei que o prejuízo foi muito grande e resolvi acionar a polícia, acionar a televisão, pra poder fazer a denúncia. Ele acredita que os aparelhos serão vendidos, já que tem um tipo certo de comprador. Espero que você, comerciante, que vende som, que compra som, não compre esse som. Nos informe, desconfie. Se alguém chegar com uma mesa de 30 mil reais pra te vender por 5, 10 mil reais, tem alguma coisa errada. Um baixo de 8 mil reais te vender por mil reais, tem alguma coisa errada. Então, você desconfie. Ajude a gente a acabar com esses crimes.